Fala aí, tudo tranquilo? Muita gente me pergunta qual é o carro ideal para se trabalhar na Uber e nesse vídeo eu vou explicar para vocês porque eu acredito que o Nissan Versa é o carro perfeito para o nosso trabalho. Já faz algum tempo que as pessoas vêm me cobrando para eu falar qual é o carro bom, qual é o ideal, o que eu acho do meu carro, o meu carro é o Nissan Versa. O próprio Caio, que é motorista Uber e YouTuber lá em Brasília, no Distrito Federal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal do Caio, dá um pulinho lá, depois se inscreve, é bem bacana, tem umas dicas legais lá, é importante você estar buscando outros canais e aprendendo também. O Caio, ele me desafiou a falar dos carros que eu já dirigi na Uber, falar do meu carro atual, o que é o Versa, o que eu achava, na minha percepção qual seria o carro ideal, o carro perfeito para se trabalhar como motorista de aplicativo. Por conta disso aí eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas por que eu acredito que este carro aqui é o carro perfeito para o nosso trabalho. E no final aqui, não esquece, já deixa um comentário aqui embaixo, dizendo se você concorda comigo ou não, que o Versa é um carro perfeito, ou se você tem outra visão, outra opinião de qual seria o carro ideal para os motoristas de aplicativo. Deixa no comentário aqui, vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma experiência, que eu acho muito legal, muito bacana. Bom, quando eu comecei na Uber, eu dirigi um Gol G6, um 2014 1.0, trabalhei um mês com aquele carro até que um dia bateram em mim, não foi trabalhando, foi um dia passeando, um rapaz embriagado bateu atrás do carro, eu não tinha seguro, infelizmente o cara também não pagou, fiquei no prejuízo. Desgostei do carro, acabei vendendo, me livrei dele, e aí troquei por um Fiesta Hatch 1.0, 2014, esse já tinha ABS Airbag, um pouco mais de segurança para mim, me atendeu bem durante um tempo, até que o preço da gasolina subiu muito, e aí eu entendi que para ganhar dinheiro na Uber, para você ganhar dinheiro como motorista de aplicativo, eu tinha que ter um carro econômico e com combustível bem barato, e aí eu entendi que eu ia ter que partir para o GNV. Para botar GNV no Fiesta não ia ser legal, ia matar mais da metade ali do meu porta-mala, e eu, como eu já falei em outros vídeos, eu tenho filho, eu tenho família, eu preciso de porta-mala, sem falar de que no dia a dia a porta-mala ajuda bastante, principalmente para viagem para o aeroporto, fazer supermercado, faz bastante diferença. Então o Fiesta não ia servir, precisava trocar de carro logo, fiquei um tempo aí procurando, pesquisando, que carro comprar, que carro pegar, e pesquisei, pesquisei, até que no final, dentre todas as opções que eu tinha, eu finalmente escolhi o Nissan Versa, porque eu entendi que o Versa seria o carro perfeito para o nosso trabalho. Para quem não conhece, eu tenho um Versa 2013, 1.6 SL, top de linha, eu queria o top de linha porque em 2013 ele era o único que tinha o ABS Airbag, em 2014 já passaram a todos os modelos T, esse item de segurança, mas em 2013, até 2013, o 11, 12, 13, só vinha no top de linha. E eu escolhi esse Versa, depois de muito trabalho, consegui comprar ele, por oito motivos, eu até anotei aqui, para estar falando para vocês. Primeiro, primeiro motivo que me levou à escolha do Versa, o Versa é um sedã compacto e coringa, por quê? Porque ele se enquadra tanto na categoria X, quanto na categoria Select. Para quem não conhece, eu vou deixar o link de um outro vídeo meu que eu falo do Select. Select é uma categoria intermediária da Uber, entre o X e o Black, com ganhos de até 20% a mais, que para você participar dela, você precisa de um carro que esteja na lista. São carros maiores, carros mais novos, e o Versa se enquadrava nessa lista. E aí eu pensei, se eu vou ter que trocar de carro, vamos comprar um que já se enquadre nessa nova categoria. Não tem em Floripa ainda, como em boa parte das cidades, porque sempre que a Uber começa, ela começa com X. E com o passar do tempo, ela abre as novas categorias e o Select é uma delas. Então, pô, mesmo carro, mesmo serviço, 20% de rendimento a mais, vamos partir logo para um carro que se enquadra no Select, que quando entrar a categoria aqui, eu já vou começar a ganhar um pouco mais. Segundo item, o carro é super econômico, gente, super econômico. É surreal a economia desse carro. A Nissan está de parabéns pela tecnologia que ela aplicou nesse motor, porque, assim, o carro é muito econômico. Eu cheguei a ver um zero na concessionária, até para fazer um test drive, para conhecer o carro que eu não conhecia. E lá a mulher me falou, ó, 1.6 desse carro aqui, ele chega a fazer em torno de 13 dentro da cidade. E 1.0, 15. Eu disse, não, não pode. O meu Gol 1.0 fazia 12. O meu Fiesta 1.0 faz 11, 11,5. Como é que um Versa desse tamanho, 1.6, ia fazer 13? Mesmo assim, eu comprei o carro, não botando muita fé. E no final, pô, era a verdade. O carro realmente é muito, muito, muito econômico na gasolina. Chegando a fazer 13. No álcool eu nunca andei, nunca fiz o teste. O álcool aqui em Floripa é muito caro. Então, nunca vi vantagem. No GNV, eu estou conseguindo fazer entre 13,5 e 14. Então, assim, ó, faça a matemática. Quanto é que custa um metro cúbico de GNV? 14 quilômetros com esse único metro. Faz a conta aí, depois você vai ver como isso é econômico. Até no próximo vídeo eu vou abordar essa questão do GNV. Falar um pouco mais do GNV aqui no Versa. Como é que foi, como é que é a instalação. O quanto que ocupou de porta-mala. A minha impressão, se o motor perde potência ou não. Fica ligado no canal aqui que eu vou falar disso em um outro vídeo. Terceiro item, é um carro de pouca manutenção, baixa manutenção. Gente, esse carro não me incomoda. Esse carro não dá problema. Já andei quase 30 mil quilômetros em 5 meses com esse carro. E ele não dá problema. Um carro dificilmente dá manutenção. Nesse tempo todo aí eu troquei até agora. Partilha de freio, porque eu peguei ele semi novo. E troquei o jogo de vela por conta do GNV. Não fiz mais nada. Até agora só rodei. O carro, só alegria. Sei que muita gente fala, ah, o Versa dá um pouquinho... A manutenção do Versa é um pouco cara. As peças são um pouco caras. E eu explico o porquê. Porque são peças de alta durabilidade, de alta duração. Demora a quebrar. Demora a dar problema. E aí é natural um carro que você compra aí, por exemplo, um jogo de vela que dura 100 mil quilômetros. Você paga aí 300, 400 reais nesse jogo. Ao invés de pagar 100, 150 num jogo de vela de outro carro. Que você vai ter que trocar o quê? 3, 4 vezes enquanto eu troco uma. Então, por isso que as peças são um pouquinho mais caras. Mas em contrapartida é um carro de baixa manutenção. Quarto item. É um sedã de respeito. É um sedã funcional. É um carro que para o nosso trabalho se encaixa muito bem. Ele atende muito bem. Sei que muita gente fala, ah, o carro não é lindo, não é maravilhoso. Realmente, ele não é o mais bonito. Mas para a fé ele também não serve. Ele é um carro de respeito. Ele é um carro que impressiona. Apesar de ser um sedã compacto. Ele tem um tamanho. Onde ele chega, ele marca a presença. O meu por ser preto, com as maçanetas cromadas mesmo. Destaca muito. O pessoal elogia demais o carro. E aí, está gostando desse vídeo? Então, já deixa o like. Se inscreve aqui embaixo. Para você receber mais vídeos meus. Com dicas, com sacadas. Para você faturar mais. Para você se dar melhor no seu trabalho como motorista de aplicativo. Próximo item. Quinto. Conforto ao dirigir. Direção elétrica desse carro, super leve. Muito bom de manobrar. Espaço interno do carro é fantástico. Se você vai comprar um carro, leve muito isso em consideração. Conforto interno. Porque a gente vai passar muito tempo dentro do carro. A gente passa muito tempo dentro do carro. E ter um carro confortável que vai permitir dirigir mais tempo. Sem se cansar, sem sofrer com dores, etc. Vale muito a pena. Então, analise isso também num carro que for comprar. E com relação ao espaço interno, a gente vai para o próximo item. O carro é muito grande por dentro. Eu tenho 1,85m. Consigo colocar o banco bem para trás. E ainda assim, sobra quase 50cm de espaço para as pernas do passageiro. Então, é muito espaço interno. O pessoal elogia muito. Eles ficam impressionados como o carro é grande por dentro. A hora que sentam atrás, principalmente assim, o pessoal olha. Gente, olha só. Como esse carro é grande, que espaçoso. O pessoal fala muito. Teve até um caso de uma senhorinha que andou comigo na dinâmica. E por conta do carro ser um sedã preto, um sedã grande. Quando ela entrou ali, ser super espaçoso. Ela assim, moço. Esse carro aqui eu estou pagando mais caro porque ele é black. Ele é dessa categoria dos carros pretos. Porque, poxa, que carro bonito, que carro grande, que carro espaçoso. Ela elogiou muito. Ela ficou muito feliz e muito satisfeita. E nem se incomodou de pagar um pouco a mais pela dinâmica para andar num carro top desse. Sétimo item. Porta-mala generoso. O carro tem um baita de um porta-mala. São 480 litros aí. Coube e acomodou muito bem um cilindro de 19m3. É um cilindro grande. E sobrou mais da metade do porta-mala para carregar bagagem. Esse último final de semana mesmo eu fiz vários dias para o aeroporto. Cheguei a carregar 4, 5 malas de tamanho considerável dentro do porta-mala com um cilindro de NV. E acomodou tudo numa boa. Então, porta-mala top do carro. Também por isso ele vale muito a pena. E por último, mas não menos importante. Acho que até uma das coisas mais importantes. É o custo-benefício. Você deve estar se perguntando. Pô, se o carro tem tudo isso, ele deve ser caro. Gente, esse carro não é caro. Ele é muito barato pelo que ele entrega. Um Versa 1.6 de 2013, você vai pagar entre R$ 28.000, R$ 30.000, R$ 31.000. Se você comparar com o meu Gol 2014, que ficava na casa dos R$ 25.000, R$ 26.000. O meu Fiesta 2014, também R$ 25.000, R$ 26.000. Por aí, R$ 3.000, R$ 4.000 a mais. Eu peguei esse carro grande. Com tudo que ele apresenta. Com tudo que ele me entrega de valor, de qualidade, de conforto, de espaço interno. É muito barato o preço dele. Pelo que ele entrega. Então, assim, foi um upgrade top. Acertei na mosca nesse carro. Então, meu amigo, se você está aí pensando em trocar de carro ou comprar um carro para começar na Uber, eu recomendo. Vai na concessionária, faz um test drive novo ou vai numa loja de semi-novo. Entra no carro, experimenta, olha. Porque, assim, o carro é muito funcional, super econômico. E, com certeza, é o carro ideal. É o carro perfeito para o nosso trabalho. Para quem está começando na Uber aí, que vai começar no UberX ou vai ingressar já na cidade que tem o Select. É o carro perfeito. É um excelente custo-benefício para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Para vocês terem uma ideia. Eu estou economizando gasolina. Está sobrando mais dinheiro no final do mês. Não dá manutenção. O carro não me incomoda. Já me rendeu muita avaliação boa. Muita estrelinha. A minha nota disparou. A minha nota sempre ficava em 484, 485, 486. Não saía disso. Quando eu peguei o Versa, ela disparou para 4,90, 91, 92. E ficou oscilando entre 90, 91, 92. Não saiu mais disso. Sem falar que cancelamentos diminuíram muito. Com o Fiestinha, eu sofria muito cancelamento. Acho que o pessoal, por conta do porte do carro. Ou porque o carro não era dos mais bonitos. Cancelava, desistia. E, no Versa, o cancelamento diminuiu muito. Então, por tudo isso que eu falei agora, eu acredito e eu defendo que o Nissan Versa é o carro perfeito. É o carro ideal para o nosso trabalho como motorista de aplicativo. Não sou garoto propaganda na Nissan. Não estou ganhando dinheiro nenhum da Nissan para isso. Para fazer propaganda do carro. Para falar bem do carro. Aliás, Nissan, se quiser me patrocinar, me dá um CVT que eu falo bem dele ano que vem. Estou querendo mesmo pegar um automático. Porque no trânsito do dia a dia, você cansa de ficar trocando marcha o tempo todo. Meus planos para o ano que vem é pegar um CVT. Quem sabe a Nissan, patrocina aí o canal. Eu faço mais propaganda, falo mais do carro aí para vocês. Bom, brincadeiras à parte. Agradecer a sua audiência. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você achou. Se você concorda comigo ou não. Se você tem outra visão do que seria um carro ideal para Uber ou para 99. Para o nosso trabalho como motorista de aplicativo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal rapidinho. Deixa aquele like e compartilha. Não esquece de dar um pulo aqui embaixo no canal do Caio. Tem o link aqui na descrição. Vale a pena conferir. Quanto mais vídeos, mais coisas você assistir. Mais coisas você vai aprender e vai se tornar um motorista melhor. Um grande abraço. Um bom trabalho. Uma boa viagem. E aí 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 E aí